Seus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho no seu olhar Mas tenho medo Seus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho no seu olhar 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 Mas tenho medo Que vontade de merecer Que vontade de ter você Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Se ainda é cedo Se ainda é cedo Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho no seu olhar Um cantinho no seu olhar Um cantinho no seu olhar Ainda é cedo Um cantinho no seu olhar Um cantinho no seu olhar Um cantinho no seu olhar